Galera, hoje no vlog do Miran, vocês vão cumprir o desafio mais inacreditável de todos os tempos. Hoje eu vou fazer o tempo e não dançar e nem cantar, hein? Vamos lá, DJ, solta a música aí! What the fuck é essa música? Caralho, eu consegui! Caralho, eu tô muito foda! Eu tô miranha! Nossa, você aqui! Você, você gosta de cannabis? Eu tô só chamando de cannabis, vamos ver. Ei Russo, Russo! Ei Russo, você gosta de cannabis? Do eu look canadiano? Cannabis, cannabis! Can I have these? Yeah, can I have these? Cannabis! 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 O que você está fazendo? Por favor, olhe em mim Por favor, senhor Me proteja contra esse tipo de demônio Aleluia Olá amigo, como está? Eu tenho que ir Eu acho que eles conseguem esse tipo de demônio Ela não mora lá Você gosta de canibis? Tchau 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 Você gosta? Vem aqui, por favor Não Eu sou bonitão Olha só para mim Caralho, mano Está muito parecido com ele Vai falar que ele não está Vai falar que ele não está Olha Olha Mano, eu tenho dupla dublagem E olha essa filha escura Oh meu Deus Curioso Um segundo, por favor Sim É É Curioso Você gosta de canibis? Por favor Calma Você quer dizer Ninguém se importa com o seu nome Sim O que você quer dizer? É Olha Esse aí foi Foi o sim direto Olha só Esse foi o sim direto É Sim direto Acho que todo gringo vai ser canibis Você vai me derrubar quando eu disse Confirmado, galera Confirmado, galera Eu vou falar aqui com a galerinha que está me vendo aqui Confirmado Todo gringo gosta de canibis Pra você que não sabe o que é canibis É maconha, tá? Maconha Aqui vamos no Otaku Como vocês podem muito ver Aqui Ele se transformou E uma Mulher Fechida de Empregado Super avantajado Super avantajado Jerker Olá Uma vez Olá Olá Maluco Você gosta de canibis? É É É Sim Eu não sei Você gosta? Você gosta de canibis? Pode ser Sim 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 O que é? 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 E logo logo vou ter mais vídeos aí, espero que vocês estejam gostando Yu-Gi-Oh, vai ter live, eu posso fazer live agora, agora eu vou começar a fazer live, ele vai ficar live de Yu-Gi-Oh Valeu, Gando, vai ter de volta E aí